Música Implantes ortopédicos, carros e trens de pouso são alguns dos equipamentos que passaram por mudanças e facilitam a nossa vida. Os conhecimentos empregados na transformação de minérios em metais e ligas metálicas e sua aplicação na indústria dependem também da engenharia metalúrgica. Para conhecer esse profissional, o Lugar de Mulher apresenta a estudante de engenharia metalúrgica Mariana Neto. O programa é uma parceria entre a URGS TV e o projeto Meninas Fazendo Ciência, Engenharias e Computação no Instituto de Física da URGS. Música Acabei fazendo uma pesquisa de quais engenharias que eu gostaria mais, porque eu sempre gostei muito de matemática, de química, de física, sempre me dei bem no colégio. Eu acabei descobrindo a metalúrgica que muita gente não conhece. As aplicações dela eu achei muito interessantes, porque ela atua tanto na fabricação de latinhas de refrigerante, quanto em implantes ortopédicos ou indústria naval, indústria automobilística. E acho que é aqui o meu lugar mesmo. Música Eu entrei aqui no laboratório no terceiro semestre. Quando eu entrei aqui, eu fazia bastante coisa prática. Eu usava o forno elétrico resistivo à alta temperatura. A gente fundia ligas metálicas e escória, que é um coproduto na produção do aço. A gente analisava e comparava com simulações termodinâmicas para saber, para comparar teoria com a realidade. Hoje em dia, o que eu faço aqui, a gente recebe problemas de uma indústria e a gente tem que resolver. Então, a gente usa um software de simulação termodinâmica, trazer melhorias, aperfeiçoamento, diminuição de gastos, aumento do rendimento. Música Quando eu escolhi a metalúrgica, eu já estava preparada psicologicamente para ser uma das únicas mulheres. Mas eu me surpreendi positivamente, porque, na verdade, é quase meio a meio. E, assim, 50% mulheres hoje em dia, há pouco tempo, pouquíssimo tempo, entrava 10% mulheres. Então, dá para ver que isso tem realmente se desmistificado. As meninas têm mesmo procurado a área das exatas. Aqui a gente é tratado de igual para igual, não tem nenhuma diferença. Eu sei que, fora do curso, existem problemas, por exemplo, em empresas que só contratam homens. Outro problema também é a desigualdade salarial, que, mesmo que tenha já diminuído bastante, com relação aos outros anos, tem melhorado bastante, ainda existe. Isso ainda é uma causa que a gente precisa lutar. Música O lugar das mulheres é onde elas se sentem bem, felizes, completas, se é no meio de uma searia, onde é um calor infernal, com capacete, botina, jaleco. E isso não diminui, de maneira nenhuma, a feminilidade delas. Chega de noite, põe um batom vermelho, uma saia, e é isso que a gente é. Se a gente se sente bem, é assim que a gente tem que ser. Música